O Presidente da República preocupa o lixo e a Dili, no uso o líder comunitário Sira, controla a comunidade e evita seu lixo, Arviro. Ministro da Administração Estatal, Tomás Cabral, O Presidente da República prepara a celebração da Restauração Independência, 20 de maio de Neném. O Presidente da República preocupa o lixo e a Dili, no uso o lixo, no uso o lixo, no uso o lixo. A inundação sempre acontece na capital de Neném. O Presidente da República prepara o lixo, no uso 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 o lixo. O Ministro da República participe está no uso o lixo, no uso o lixo do lixo, no uso o lixo, no uso o lixo. O programa municipal noko, no uso o lixo, no uso o lixo, no uso o lixo, no uso o lixo. contribui para a nossa situação. Também, isso que o senhor está sendo esse plástico dentro. Também provoca inundação e o reino russo, presidente, sobre a situação. O problema ali, se não tem preocupação e o público, mas que a sociedade civil, o deputado sírio e o parlamento nacional sempre questionam quando o assunto é a solução do governo. Mas, em lor, a situação continua a mudança. Luciano Amaral, Adelio Ximenez, a ZMN.